Vamos lá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está aqui. Boa noite para quem está online com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir a gravação. Para quem não me conhece, para quem chegou aqui ou de paraquedas ou por causa do nosso querido Parro, meu nome é Renato Barros e eu sou idealizador do Domínio Áudio. Minha missão é ajudar pessoas que não são técnicas, como artistas, músicos e produtores, em início de carreira, a gravar música em casa, a fazer suas próprias produções. E esse projeto que está começando hoje, que é o Produção Musical Passo a Passo, é um projeto de três lives que começa hoje com o nosso querido Parro. E ela vai seguir ao longo das próximas segundas-feiras. e a ideia é falar sobre vários tópicos que são tocantes da produção musical. Então, para dar acesso a essas pessoas que não são exatamente do ramo do áudio, da música propriamente dita, mas querem melhorar suas próprias produções. e nada mais interessante que começar a falar sobre produção musical, começar pelo começo, que é o arranjo. Muita gente, até o brinco da galera do dedinho nervoso, que chega, compõe uma música e já quer ir para o estúdio gravar, já está preocupado na mixagem, na masterização, na música no Spotify, mas não se preocupa tanto com o início, com o alicerce, que é a nossa base, que é o arranjo. E por isso que eu tive o prazer de convidar nosso querido Parro Melo para estar participando com a gente hoje. e eu queria passar a palavra para o nosso amigo Parro se apresentar, falar um pouco de onde ele vem, o que é que ele faz para a gente entrar no assunto do arranjo e dar início aos trabalhos. Parro, com você. Por gentileza, se apresente, meu irmão. É isso. Alô, galera. Boa noite. Quem está me conhecendo agora, eu sou o Parro Melo. Sou músico. Meu nome é Paulo, Paulo Sérgio, mas sou o Parro Melo desde os 12 anos. Tanto que até minha mãe me chama de Parro, Renato. Quando a mãe chama o cara de Parro, é porque já foi. Na verdade, já é para mudar, já na identidade e tudo. Mas é isso. Eu sou músico, sou compositor, sou arranjador. Comecei estudando música aos 12 anos. Não vou falar a minha idade agora, porque fica indelicado. O cara vai dizer, foi muito tempo e o cara ainda não aprendeu a tocar. Estou brincando, porque eu já estou nos 50 anos. Desde os 12 anos eu sou músico, comecei a estudar música. Como clarinetística. Tá bom. Ah, tá massa. Obrigado. E aí, eu comecei a estudar música como clarinetista lá numa banda de música aqui no bairro, aqui em Casa Amarela. E aí, lá no bairro, nós vimos a banda do Professor Polivalente. E aí, nós passamos por alguns instrumentos. Eu comecei a estudar o primeiro trombone. Trombone. E aí, não me adaptei bem ao trombone. E aí, fui para o clarinete. E aí, para ser bem mais breve. E aí, depois, fui pegar o saxofone. Estudei saxofone para o conservatório. Estudei com o professor Edson Rodrigues. Depois fiz licenciatura. Depois fiz uma pós. Estou aí enganchado em uma pós de educação especial. E aí, falta terminar, mas estou aí terminando. E tudo na coisa da música, né? Na vivência da música, de alguns projetos que eu tenho. Mas aí, eu fui convidado. Eu tive o prazer de ser convidado pelo meu irmãozinho aqui, Renato Barros. E tenho uma vivência com ele enorme nessas gigs. A última mesmo que nós fizemos foi com Romero Ferro, há quase um ano atrás. Não é isso? O Galo da Madrugada. Galo da Madrugada. Galo da Madrugada. É isso aí. E aí, nós fizemos o Galo da Madrugada. A última que eu fiz com ele, né? De várias gigs. E aí, pronto. Romero é um dos exemplos de arranjo que eu posso falar. Mas aí, quando a gente fala de arranjo, é uma coisa muito abrangente. Entendeu, Renata? Porque o arranjo, ele não tem uma fórmula. Não tem, portanto, que você pega uma música, tipo, eu sei que vou te amar, e você encontra ela de uma forma, encontra ela no Scar, encontra ela em um forró. Entende? Mas, assim, o arranjo, ele é muito abrangente. É um desafio muito grande quando você... Ó, o caminho é esse, arranjo. Não tem caminho. Não tem caminho fixo. O que a gente... O que eu falo muito, o que muda muito no arranjo, é quando uma célula muito importante pra música, pra você mexer no arranjo, é o ritmo. O ritmo, ele é o... É o berço inicial de quando você quer se mexer no arranjo e dá uma cara, aí ele passa a ser... Porque eu posso pegar uma música, tipo, Asa Branca e tocar ela em... Em pop rock, aí ela passa com a Asa Branca, que tradicionalmente você conhece ela como forró, ela fica um pop rock. Entende? Você não pode dizer que não é um pop rock, é um pop rock. A diferença é que a letra, como o cara conhece como forró, aí vai ficar ali como forró, né? Mas não, é um pop rock, cara. Se ninguém conhecesse a Asa Branca como forró, e se Luiz Gonzaga tivesse composto, tivesse feito a música ontem, e o cara gravou como pop rock, porra, aquele pop rock é muito massa, porra, aquele Asa Branca, entende como é. E aí o ritmo, pra mim, em um arranjo, ele tem um peso, vamos dizer, de 50% a 60%, certo? Vem o ritmo. Aí quando você traz o ritmo, você tem que vir pra o estilo do que você tá tocando. Entendeu? É tipo eu pego uma música, deixa eu ver, uma música Garota de Ipanema. É o que, assim, o que algumas pessoas também fazem, distorcem a colchão do arranjo, eu não sei se eu tô dentro do tema, mas veja se você entende. E pega uma música que não tem características rítmicas de frevo e bota um frevo e quer cantar, né? Tipo, olha que coisa mais linda, mais cheia de gra... Não, cara, por mais que entre os instrumentos, com a cara do... Por mais que você tem que, quando você pensa numa música, como eu falei, pra começar a arranjar, você vem pra o ritmo, né? Como, antes de começar a arranjar, tem que pensar no ritmo, porque eu não posso fazer um arranjo, aí depois, agora, um ritmo a outro. Eu tenho que também mudar tudo. Não tem, não vai soar bem um arranjo em ritmo que não foi pensado. Porque quando você pensa num ritmo, é... Fala, por favor. Pode, pode... Não, eu só queria, desculpa, interromper, porque a gente já tá entrando nos assuntos um pouquinho mais na frente, você já tá dando spoiler. Sim. Aí. É, já tô dando spoiler, é. Agora tem aqui o Alisson, mandando, querido amigo de muitas datas, tem aqui o Júnior também, Mariel, boa noite, Parro, saudade de você, meu amigo. Não, Mariel, sim. O professor abrindo. Sim, só tem... Parro é o melhor. Só tem gente boa. Valeu, professor. Ah, que massa, o Tiago Marques, grande Parro. Obrigado. Que massa, que massa. Tiago Marques, sim, trompetista massa. Professor, grande professor Tiago. Então a gente aqui tá com audiência de alto nível. Meu querido, eu queria, começando pelo começo, porque pelo visto aqui na nossa live tem um pessoal que não é iniciante, já é da estrada, já é músico, mas pra gente também dar oportunidade pra o pessoal que tá mais no inicinho do caminhar. Meu querido, por gentileza, você citou vários nomes que a gente que vive no meio da música tá acostumado como ritmo, como... até eu tinha comentado de composição, você entrou no arranjo, mas finalmente, meu irmão, o que é arranjo? O que é o arranjo? O arranjo, o arranjo, na verdade, é... vamos fazer uma analogia a uma pessoa, né, que parece uma mulher, né, é o batom que se coloca, porque a música em si, ela é feita, ela já é... já é... é feita a música, a letra, né, quando você compõe, você compõe a letra, a melodia, e isso aí já é a música. O arranjo é os complementos, tipo, é... o ritmo, a introdução, como você vai... vai maquiar, se você vai passar um rouge mais forte, mais fraco, né, fazendo analogia, entendeu? Pra poder entender, porque como tem pessoas que não é do meio aqui, vai entender. E o arranjo é... aí, pra isso, pra você fazer o arranjo, aí você tem que conhecer o instrumento, os timbres dos instrumentos, pra ver se pra aquela música, aquele instrumento com aquele timbre, é... pra aquela tonalidade, vai soar bem pra o que você quer, não entende? Aí... aí... aí é quando você coloca, tipo, eita, esse instrumento podia ser uma introdução com um trombone, um trombone solano, um trombone fazendo a introdução, ou... não, acho que um... um alboé, fica mais bonito, assim, a música lenta, pede um instrumento com... com timbre... É uma coisa muito, como eu tô falando, é uma coisa muito solta, que você não pode afirmar, não, essa música, a introdução boa só presta com... com saxofone, não, essa aqui só presta com trompete, não, cara, não, tem... é... ilimitado o número de instrumentos que pode compor a introdução da música e soar muito bem, entende? Até a melodia, você põe essa melodia, só fica bom nesse instrumento, não, pode ficar bom em... um trombone, um fagote, entende? Isso é uma coisa muito... é uma coisa que o cara não pode precisar, e aí vem um meio que você vê, agora a música vem cantando, se repetir muito, vai ficar a informação muito cansativa, né? Aí você coloca uma parte instrumental e o cara geralmente vem cantando de novo a música, né? Ou ela volta de novo para a introdução, onde quando começou, na mesma coisa, aí volta... é essa composição dos instrumentos que vão compondo, que vão comprimindo a música e criando essa cama, é o que nós chamamos de arranjo, né? Que aí vai até o final de você ver, e agora é o final, merece o final falando assim. E aí é como contar uma história, o arranjo de uma música é como você contar uma história, é como você ler um livro. Entende? Eu não sei se eu estou sendo... não pode ser, tipo, o cara, não, é porque eu fui aqui na casa da minha irmã e eu cheguei. Não, sim, você tem que contar toda uma história, da forma que a luta vem e você traz elementos, faz um caminho, né? E que volta para a história, repete a história e termina, né? O arranjo é isso. É um caminho que você trilha para contar a sua história e principalmente para a mensagem da música, onde o arranjador tem que ter um cuidado para que o arranjo não distorça o que o cara também está falando, né? Entendeu? O cara vai para um... fala na música, não, não é porque é saudade... A saudade... E você gritando, não... Entendeu? A saudade traz uma nostalgia, traz uma nostalgia, tá ligado? A saudade, você tem que trazer elementos, texturas que remetam a isso. Entendeu? O cara não pode... Eu estou feliz, né? Eu estou feliz, eu estou feliz. Eu estou com o cara dizendo, eu estou feliz e o arranjo dizendo, não, você está triste. Não pode ser assim. Não entende como é? E aí você tem que entender o que a letra fala. É como se ela precisasse manter uma coerência. Então, se você está tentando expressar um sentimento, você não pode falar, sei lá, é a mesma coisa que você querer falar o meu te amo, mas você está falando parecendo que está mandando a pessoa para um palavrão. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É, você tem que... É, exatamente. Como o cara não vai pegar, tipo assim, botar um tuba para dizer eu te amo. Fazer eu te amo. E no ritmo chegado. Entendeu? Tudo você tem que... Eita, espera aí. Isso aqui pede. É um jogo de conhecimentos para se fazer um arranjo, que é... Que é só o tempo. Não tem escola. Por mais que o cara vá para uma escola, o cara diga, não, fui para a escola, aprendeu, harmonia. Sim, mas a vivência é você viver música 24 horas por dia, mais ou menos o que eu ainda vivo fazendo. Entendeu? Para você ter uma maturidade, para começar a pensar se é arranjador. Entendeu? Porque se você fazer o arranjo, ele não é difícil. Não é difícil, não. Agora, você acertar com as texturas certas nos lugares certos, aí é diferente. É mais complicado. Vai ter. Tem arranjo. É mais complicado. Aí sim. Tem até uma frase de Glauber Rocha que eu vi no Antigo Garage, há muito tempo atrás, que era o seguinte. O cinema tem vários caminhos. Eu prefiro todos. E eu vejo muito o arranjo, ele nessa linha. O arranjo tem vários caminhos completamente distintos. Porque, às vezes, óbvio que existe a parte técnica, mas existe a parte estética. E são escolhas estéticas de agrado, de beleza, de achar o que casa mais, sabe? Se você vai colocar... Exemplo. Às vezes, você no arranjo conseguiria, com o violino, falar a mesma coisa que com a viola. Mas você quer trazer mais qual... Quer puxar mais para qual lado. E se a gente pega para a nossa realidade, exemplo do frevo, a gente tem instrumentos muito segmentados. E quando você traz isso também para o nosso popular, musical, exemplo, para o rock, como... Pronto, na minha vivência no estúdio Carranca, né? Queria até mandar um abraço aí para o trio de Felge, né? O Carlinhos. Estrelista, Caboge. Sim, sim, Gena. E o nosso querido Gera Vieira. Então, minha vivência lá é que há muita situação pessoal que tem uma pegada mais rock, mas trazia, sei lá, Amaro para tocar piano, sabe? Ou... Enfim, uma galera que é... Henrique Albino para fazer a partir de sol. Sim. Eu já vi muita coisa. Muito bom, Henrique. A galera do Icone para fazer a parte de cordas. Então, quando você começa a brincar com isso, eu acho muito enriquecedor, sabe? Porque você fazer a música só na bateria, exemplo, um power field, bateria, guitarra e baixo, ela tem uma estética, tem uma proposta e ela é de valor. Mas também, ao mesmo tempo, quando você pega uma história dessa e coloca outro tipo de arranjo, junta, arranjos de orquestra, arranjos de sinfônica até... Quantos clássicos do rock'n'roll a gente conhece como, sei lá, Scorpios, Guns N' Roses... Sim. Porra, eu estava escutando essa semana no February Rain, quando começa o pianão lá de Axel e entrando as cordas junto. Porra, é muito bonito, sabe? É muito bonito, cara. Sim, é isso. E a música leva para outro canto que, assim, dá outra energia, dá outro... Outro... Outro acheta. E tem outros detalhes. O Márcio aqui, nosso querido trompetista, falando aqui, quem faz o arranjo tem que saber, é de tessitura dos instrumentos, é muito importante. É verdade, o Márcio faz isso com muita maestria. Para quem não sabe, tessitura é a extensão onde cada instrumento é capaz de chegar, da nota mais grave até a mais aguda. Então, quando você pega um piano, ele tem uma tessitura enorme, porque ele vai dar uma nota muito grave até uma nota bem agudinha. Muito aguda. Quando você tem outros instrumentos, sei lá, como um flautim, aí já é outro tipo de... O Kulele, ele tem outro tipo de textura. Ele não consegue dar o gráfico. Outra é. Outra é. Então, isso é o que vai para a voz também. Isso. 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 Para quem... Muito bom, muito bom. Eu vou pegar a aula com você, já. Nós estamos juntos, pô. A troca... É isso, já. Mas, meu irmão... E além disso, tem uma coisa... Pois não. Não, pois não. Pode ir. Tem uma coisa como o Marcinho aí, Márcio Oliveira falou, meu... Marcinho. É conhecer a tessitura do instrumento, que você, Renato, explicou muito bem. E aí, existe nas famílias. Para isso, existe as famílias de instrumentos. Tipo, o saxofone. Existe o soprano, que é bem agudo. O saxofone alto. O tenor. E o barítono. E aí, você quer uma música com timbre agudo de saxofone, você vai pegar o alto ou o soprano. Entende como é? Vai querer que o baríton tire o som agudo. É uma coisa bem... Entende? É. Não tem como. Não tem como. Se não, fica igual eu tentando fazer falsete. Não sai, pô. Pronto. Pronto. Exatamente. Até porque o instrumento, ele tem uma região que se toca, que você encontra isso nos métodos. E aí, o cara pode tirar as notas acima daquelas notas. Não é... E não é proibido. Não tem... Não tem... É... Você pode tirar as notas, tipo, vamos dizer, um trompete. Teoricamente, se toca até o dó. Eu chamo dó cinco. É um dó que, no pentagrama, fica aqui em cima no trompete. Mas o cara tem o ré, o mi, o fá, o sol. Se o cara tiver essa habilidade, tranquilo. Mas nem por isso o cara vai ficar escrevendo pra o cara lá em cima, porque não é a região do instrumento. Entendeu? É isso que o arranjador, ele tem que estar bem consciente de quando escrever. Até pode escrever. Tipo assim, quem vai gravar é fulano. Fulano tira isso aqui bem fácil, essa nota aqui. Aí, nesse arranjo... Entendeu? É por isso que acontece, o cara tá lá e o outro não consegue tocar. Por quê? Na tessitura do instrumento, não tem aquela nota. E quem gravou, conseguia tirar a nota. Entende? Mas ali não é todo mundo que vai tirar essa nota com a facilidade, com essa... Ou até eu me lembro, numa época que eu tava conversando com um amigo meu sobre escala. E aí, às vezes, na guitarra, você subir meio tom, é muito fácil. Pra você subir meio tom num piano, num teclado... É outra coisa. História, sabe? De, às vezes, você consegue tocar uma escala num violão, é muito fácil. Pra fazer essa mesma escala em uma flauta transversa, já é outro tipo de situação. E eu vejo muito a função do arranjo aí colocando, lado a lado, cada um no seu quadrado, sabe? Pra que o mundo consiga tocar e soar bem. Agora, já entrando num próximo ponto que eu queria falar contigo, é o seguinte. Na tua opinião. Porque a gente tá entrando já um pouco na aplicação do arranjo, sabe? E eu queria trocar uma ideia contigo sobre como o arranjo impacta nas outras etapas da produção musical. Porque muita gente já quer ir direto pra gravação, já quer ir direto pra mixagem. E até eu gosto de dizer que a mixagem começa no arranjo. Porque tem aquele tipo de arranjo que é todo mundo tocando tudo junto ao mesmo tempo. E tem aquele arranjo onde você tem o momento que aquele instrumento fala, tem aquele momento que o instrumento se cala pra entrar o outro instrumento. E essa modificação é assim, a meu ver, é mixagem. Você colocar um instrumento em evidência e outro no segundo plano, depois troca. Que era até as grandes orquestras ao vivo, acústica, até na época que nem existia gravação. Aquilo era mixagem. O maestro era o grande mixador, né? É verdade, é verdade. E quando o maestro faz ao vivo, ele continua essa mixagem. E aí eu quero te perguntar, pegando por esse caminho, Qual seria, em teu olhar, o impacto do arranjo, de um arranjo bem feito, bem trabalhado, olhado com atenção e com carinho, o impacto em outras etapas da produção, como edição, gravação, edição, mixagem? Olha, pra mim, também vamos perder a meada pra entender a pergunta. Então você quer saber, da forma que eu entendo o arranjo, se era pra ir logo... Desculpa, eu perdi, eu pensei no... Não, não, não... Você falando e eu já respondendo. Não, meu querido, tranquilo. Eu queria saber, primeiro, qual é o impacto que você vê, um bom arranjo, um arranjo bem feito, nas outras etapas da produção musical. Exemplo, qual é a diferença de uma música bem arranjada na gravação, na mixagem, e uma não tão bem arranjada, sabe? Até antes do nosso querido Parro responder a pergunta, quem estiver aqui, até aqui, Parro, eu te amo, irmão, você é top, Ricardo Barros, grande Parro, Alexandre... Sim, Ricardo, sim. Então, porra... Só tem irmão, só tem irmão. Por A mais B, que é uma pessoa muito querida e que o pessoal tá chegando junto. Galera que tá nos assistindo agora, quem quiser fazer pergunta... Tem uma galera má. Pode fazer aqui. Pode perguntar, pode perguntar, deve. E aí a gente vai trocando essa ideia junto. Parro, e aí? Qual é a diferença de uma música bem arranjada, num processo de gravação, mixagem, e uma não tão bem arranjada? Qual é o impacto, o que é que ajuda, o que é que atrapalha? É como eu falo, essa coisa do arranjo é bem complexo, né? Do que... Dessa largura que o arranjo pode ter. E uma das coisas hoje, com a tecnologia, um ponto muito importante hoje, é a parte técnica. Tipo assim, eu posso ser um grande arranjador, certo, entre aspas, mas se eu vou gravar num estúdio onde o técnico não vai entender a leitura, o cara não tem uma certa musicalidade, né? Porque agora exige que o técnico tenha o cara que tá captando, que vai fazer a mix depois, ele tem uma certa musicalidade. Mesmo o maestro depois, o arranjador, estando lá com ele pra mixar, mas tem hora que o cara aumenta aqui, o cara aumenta muito e passa do que o cara não traz. Aí aumenta, entendeu? O cara, o técnico, a sua função, né? E como os seus amigos, é de grande importância hoje nesse âmbito digital que nós vivemos pra fazer arranjo e gravar. Não sei se você tá me entendendo, eu acho que vai ser isso. Sim, sim, sim. Por quê? Antigamente, como você falou, o maestro pegava e trazia, não, fica aqui os saxofones, porque quando soa, e mesmo assim, o cara que ia captar era um cara que tinha uma boa sensibilidade de colocar os microfones e saber, porque mesmo o saxofone baixando, na hora o trompete baixando, ele tem que estar posicionado de uma forma que capite os dois de forma igual, pra não ficar mais trompete. Porque tem também as características dos instrumentos que a gente vai falar na frente. Tipo, o trompete mesmo, ele é bem gritante. Entendeu? O trombone e o saxofone é menos, tem menos, eu te chamo, menos grito. E aí, exatamente, a função do trombone e do saxofone é diminuir esse grito do trompete. Aí vai todo mundo igual. Não sei se eu for claro. Sim, sim, sim. Ah, o cara grita, o cara, ah, que... Aí traz pra igualar, e você, aquele timbre bonito dos metais, é que o trombone e o trompete faz isso. Se tivesse só o trompete, ia ficar uma coisa muito gritante. É isso, da captação, voltando à captação. Se o cara, o técnico, o Renato, for captar de uma forma onde faz-se ao vivo, ele não tem essa sensibilidade de colocar o microfone em uma posição que seja, capite tão bem o trompete como o saxofone, como o trombone, como o clarinete, como as cordas e como a percussão. Você vai ter uma qualidade, né? Mas, voltando, nesse formato hoje atual de gravação, nós geralmente gravamos muito individualmente. Até pra poder ter mais a facilidade de mexer, de querer buscar um timbre, pelo menos, e principalmente atualmente, nessa visão contemporânea de pegar o timbre de um instrumento, de um violão, mexer, botar um pedal, pra ele ter uma... Entendeu? Aí, se for gravar todo mundo junto, você não vai poder ter essa liberdade. Aí, hoje, nos estúdios, se trabalha muito essa questão de gravar individualmente. Aí é que entra a qualidade do... Individualmente, você fala gravando um canal. Então, instrumento por instrumento. Por canal. Coloca... Grava só o bateria. Por instrumento, pronto. Depois de gravar a bateria, grava só o baixo. Depois do baixo, guitarra. E aí vai, por último, aí você grava com a voz guia. E no final, que tá tudo gravado, você grava a voz pra valer. Não é todo mundo da mesma sala. Exatamente. Mas isso aí, exatamente. Aí vai vir o técnico depois, o que vai fazer a mix, que vai ter essa sensibilidade que você tem muito bem, que você sabe fazer muito bem. E vai trazer pras alturas e vai dizer, esse instrumento aqui, o baixo, tá bem mais alto que a guitarra. Não. Eu tenho que trazer pra equilibrar isso aqui. Trazer pra um meio. Entende? E sai só um cara, um técnico, um cara que vive fazendo isso. Você vai pegar um curioso. E principalmente um curioso, o cara baixista, é o baixo. Aí sempre o cara toca baixo, a tendência dele é querer escutar mais o baixo. E o cara toca a guitarra? Ah, não, a guitarra sempre quer escutar mais do que ele geralmente... Não foi nele que gravou. Se for um curioso, um equino, fazer um técnico, um técnico alá Renato Barros. Entendeu? Nesse nível de Renato Barros, ele vai ser um curioso, vai achar que tá bafando. A guitarra tá linda, o cara gravou lindo. Mas não é o cara gravar lindo. Aí quando entram os instrumentos de sopro, as cordas, a percussão, o cara tem que ter, mesmo o maestro explicando, porque geralmente os maestros ou o arranjador, ele não tem a vivência de estúdio, de dizer, olha, tá muito agudo isso aqui, tá muito grave, tira tantos K, isso aqui, ó, tá muito, como é que chama? A frequência, a frequência desse instrumento aqui não tá com algum timbre bom, assim. Tem alguns, eu conheço algumas coisas, mas eu também não vou dizer que eu domino todos os instrumentos, né, e dizer que, olha, a timbragem tá boa, você tá tirando o som bom desse instrumento aqui, né, com a questão do digital. E aí é muito importante ter um técnico que viva fazendo isso de forma, com frequência, né, não seja um curioso que sabe captar e fazer alguma coisa, mas sim um técnico que você tem um currículo de ter feito outras coisas, não é? Pra poder ter uma qualidade final boa, entendeu? Por mais que o arranjo seja muito bonito, mas se não tiver um técnico que capite com qualidade, vai ficar o arranjo pelo arranjo muito bonito pra ele, na cabeça do arranjador, né? Vai ficar na cabeça dele só, vai ficar feito maconha, vai ficar aqui na cabeça do cara, não vai pra canto nenhum. Uma coisa que eu sinto muito pelas experiências que eu tive em estúdio é que quando existe um bom arranjo, os processos são feitos de forma mais tranquila, menos conturbada, porque você sabe exatamente o que precisa ser gravado, como precisa ser gravado, o momento que precisa ser gravado, e aí a parte técnica entra só como o executor desse planejamento que foi feito numa pré. Então, quando você não tem um arranjo bem definido, você fica mais à mercê na mão de outros profissionais, que assim como toda profissão, tem profissionais excelentíssimos. Então, um exemplo, chegar numa mão de um Vinícius Aquino, chegar na mão de um próprio Júnior Margarida, de um Adriano Duprá, de um Mato, então são pessoas... A música pode chegar crua e vai sair perfeita, porém, infelizmente, no mercado não são... Todos os profissionais não são... Não têm excelência. Por diversos... O André lá na Muzac, o André... O André lá no Muzac, o André também... Conheço o André lá no Muzac também, muito bem. Isso, aí tem Paulo Belino, o próprio Marcílio, né? Marcílio, Marcílio, sim. Lá do Calzoni, então são vários... Sim, Lindenberg. Lindenberg, Lindenberg. Até foda começar a falar do pessoal, porque a gente esquece... Esquecer o nome de alguém, é... Não quero dizer que é ruim. É, é, é. Mas, assim... Eu sei. Quando se tem um arranjo feito, é mais difícil de dar problema. Por diversos aspectos. Às vezes, nem é uma falta de competência do profissional que está fazendo. Mas, às vezes, é tempo. Porque, infelizmente, no nosso mundo não temos dinheiro ilimitado. Então, a gente entra em um estúdio, quando a gente vai gravar em um estúdio profissional, a gente entra com um tempo, propriamente dito. Até um dos motivos que eu acho o mais fantástico do home studio é que você está na sua casa, você tem como maturar as coisas de outra forma. Você, quando vai para um estúdio profissional, você tem aquelas horas, o preço da hora é tanto, você tem tantos reais e dá tantas horas. Então, se você gravar um CD, um disco inteiro, 12 músicas, ou se você gravar um ano, é aquele tempo. Então, quando você não está muito bem estruturado, o que cada instrumento vai tocar é meio complicado. Eu já tive até experiência do pessoal querer ensaiar dentro de estúdio, porque não pegaram a música direito. até o próprio compositor, ele não finalizou aquela música. Então, vai para o estúdio de gravação em uma etapa que, infelizmente, não era para estar ali. A música ainda não estava maturada. Então, por isso que é tão importante, pelo menos a meu ver, se tem um cuidado com a música, essa parte do arranjo, independente se você vai gravar no seu próprio home studio, onde você tem um tempo maior, ou se você vai fazer dentro de um estúdio profissional. A mesma coisa que eu vejo é a mixagem, sabe? Porque se você faz um arranjo já pré-estruturado, o técnico de mixagem não vai colocar instrumento onde não existe. Porque aquele instrumento nem foi gravado. Só que, ao mesmo tempo, quando você tem, sei lá, 10 instrumentos tocando todo mundo ao mesmo tempo, eu até gosto de dizer que a mixagem é igual a uma mala. Se você coloca dois adradões, já não cabe mais nada. Então, para caber tudinho, você tem que botar lá duas calças, três camisas, É verdade. Então, meu Deus, eu sou muito velho, roupa de baixo. Às vezes eu me pergunto umas coisas aqui na época da minha boca. Mas é massa, é massa, mas é massa. É a pureza, é a verdade, é a verdade. Então, a gente, às vezes, tira uma camisa, duas camisas para colocar uma calça. Daqui a pouco você tira essa calça para botar três shorts. Então, a mixagem é isso. Não dá para ter tudo ao mesmo tempo. Porque uma coisa vai cancelar a outra. E até é over para os nossos ouvidos. Artisticamente, além de tecnicamente ser um grande problema, artisticamente também não é legal. Então, quando esse trabalho já vem pronto, digamos assim, do arranjador, a pessoa do arranjo, o técnico está preocupado com outras coisas. Com timbre, com panorama. Como é que eu vou colocar isso em dois canais, em cinco canais? como é que eu vou colocar compressão, equalização, outros tipos de efeito? Então, quando... Enfim, e quando não está pronto isso, mesmo você tem que amecer desse profissional, ele pode ser excelente, pode não ser, ele pode até ser excelente, mas não ter o tempo necessário para desempenhar a excelência dele. Aí são tantas variáveis que eu apostaria fazer um TV de casa. Então, eu aconselho. Eu aconselho muito. Desculpe, viu? Eu aconselho muito, antes de gravar qualquer coisa, seria bom o cara juntar os amigos, a banda, a estrutura do que ele quer gravar, e ir para um estúdio de ensaio. Faz, hoje, com a facilidade que nós temos de um celular, né? Você grava e aí você tem uma ideia, né? Vai vir um arranjador, tipo, o cara que vai dizer, ó, o baixo faz isso, o que a gente chama também o arranjador, produtor musical, né? Para variar, para generalizar. E aí você escuta antes de ir para o estúdio esse baixo, para que você não vá consertar essas coisas no estúdio, e aí fica muito mais caro, né? E principalmente quando você vai no estúdio profissional, onde você está pagando por hora, né? E aí fica caro. O ideal é você, como eu estou falando, com a facilidade, hoje, de um celular, um iPhone, você já tem até uma qualidade que ele dá uma compressão nas coisas, não deixa ficar sobrando, você depois escuta, se for preciso, dá outro ensaio, e aí já monta a estrutura da música, como vai ser a estrutura da música, para o cara, eita, é para voltar, não, aí já foi, aí já foi, e o relógio vai rodando, não é? E aí você monta essa estrutura, ó, aqui a introdução, aqui vai cantar, vai ter esse ataque, a gente para, vai ser só as palmas, aí volta de novo, a introdução, canta de novo, e termina aqui, tem que ir já formatado, isso aí, bem formatado, não é? Com essa estrutura, que se possível, não é? Eu uso muito esse recurso, esse ensaio, eu pego, procuro ensaiar, mais ou menos, num beat, levo para o estúdio, e fica sendo, ali, a pré-produção, quando se está com pressa, e ali se torna, aquele áudio, a pré-produção, e qualquer dúvida, eu vou vendo, o que é que eu preciso, que eu já fiz, a lição de casa, né? Para não perder tempo, no estúdio, estressando o técnico, estressando, o tempo que, que o, o estúdio disponibiliza, não é? E aí, eu uso até como pré, pode até nem, nem usar, mas, calar a referência, não vamos culpar, não, fizemos duas vezes, e até, fizemos duas vezes, e saí, tem alguns estúdios, de ensaio, que estão, com serviço, de gravar, o ensaio, eu, um que vem, na minha cabeça, é do querido, o Léo, Léo Moraes, lá em Olinda, o Seven, o Estúdio, o Seven Music Club, não é um jabá, mas, muito bom, mas, aí, ele até participou, de outras lives, com mais gente, no, no final do ano passado, e, por lá, você sai, com o ensaio gravado, então, isso dá uma possibilidade, de fazer essa pré, ver o que está bom, o que não está, porque, fazer essa pré, o estúdio, é bandeira 2, meu irmão, deixa eu lhe fazer uma pergunta, é, sim, para, para quem está nos escutando, aqui, e para quem vai escutar, a nossa, nossa gravação, que vai ficar no ar, tanto, a gente está agora, pelo YouTube, mas, vai ser postado, tanto no Instagram, é, no IGTV, quanto no YouTube, também, é, para quem quer começar, a, olhar mais, esse lado do arranjo, a estudar, isso daí, tanto, para melhorar, suas próprias produções, ou quem quer, realmente, talvez, enveredar, para esse caminho, é, qual seria, as opções, é, o que é que teria que estudar, por onde teria que, que olhar, para começar, nesse caminho, de, de arranjador, tanto, para si próprio, como, talvez, para outros projetos. Então, o, a questão do arranjo, como eu falei, é uma questão muito, de um somatório, de bagagem, né, que eu fiz o spoiler, antes, é um somatório, de bagagem, de vivências musicais, não é, é uma questão, de um somatório, a primeira dica, que o cara tem que fazer, é tocar um instrumento, harmônico, o que é um instrumento, harmônico, é um violão, é um teclado, é uma sanfona, é, o instrumento, harmônico, ele lhe ajuda, muito, a ter esse embasamento, de, de textura, harmônica, lógico, já, já estou, sendo redundante, de textura, harmônica, porque, os outros instrumentos, tipo assim, você bota o acorde, de ré maior, se você vai, o baixo, vai ter que estar tocando, o ré, teoricamente, grosseiramente falando, o ré, é o violão ré maior, aí, o instrumento que vai solar, seja ele, o violino, a flauta, tem que estar tocando, dentro desse ré, as notas, que caibam nesse, entendeu? Estou falando, grosseiramente, para a pessoa entender, aí, o instrumento, harmônico, é a base, para qualquer outro caminho, depois de conhecer, bem, o instrumento, dominar, mais ou menos, o instrumento, harmônico, você tem que conhecer, a virtude, de tudo o que você imagina, de instrumento, né? Hoje, a internet aí, ajuda muito, se você tiver uma dúvida, você vai, peraí, deixa eu ver, está o instrumento, bota lá, e vai ver a região, que ele toca daqui, até aqui, quer dizer, que eu vou, e quando você vai escrever, você procura escrever, naquele meio, não é porque ele toca, da nota tal, a nota tal, e você vai usar, a nota, ou tudo, ou, até a última nota dele, a mais grave, ou a mais aguda, não, porque isso aí, é a opção que você tem, mas, você procura escrever, dentro desse meio, não muito grave, também, nem muito agudo, entende, sempre procurar, né? É, como eu estou falando, não tem uma regra, é isso aqui, já acabou, não, mas você procurar, já que você não tem a vivência, a forma que você tem, de ter uma segurança, que vai soar, mais ou menos bem, é você ter essa, esse conhecimento, e usar essa textura, dentro desse limite, assim, não tão grave, também, nem muito agudo, né? Usar agudo, ou muito grave, nas necessidades, e aí, conhecendo isso, aí você vai conhecer, agora, tipo, o ritmo cubano, eu vou escrever uma música, uma música cubana, né? ela tem as características, as características cubanas, que dá a ideia, que é a música cubana, o tipo de harmonização, né? Que aí você escuta, aí você vai pegar, é, eu faço ainda isso, eu faço muito isso, eu vou escrever, peraí, aí vou pesquisar, aí começo a escrever, a escutar as referências, vejo quais são os caminhos, que aquelas referências, que eu estou escutando, olha, ele usou esse acorde, esse acorde, esse aqui também, olha, tem tudo a ver, ele usou esse ritmo, essa célula rítmica, né? Usou esse tipo de melodia, aí eu fico observando, as características, que se assemelham, aí pronto, eu exploro isso fácil, e vai soar, o cara vai escutar, é um arranjo, um cara cubano, pô, mas foi isso, eu fui buscar, não peguei, não botei qualquer coisa, e achei que, agora, bota o ritmo, o ritmo cubano, e é cubano não, tem todas essas, essas pequenas características, é que a galera, faz muito com o frevo, o cara pega uma música, tipo, eu amo a menina, aí, aí, bota o ritmo de frevo, é o frevo, não, cara, não, não, é assim não, eu amo a menina, é, essas síncope rítmicas, cantando, tem que ter isso, da mesma forma que tem os instrumentos, tá, tem que ter essas características, não, o cara pega o frevo, aí, faz tipo, um rock, bota o ritmo de frevo, eita, meu frevo, não, cara, calma, calma, não é frevo, não, isso aqui é um rock, que você botou o ritmo de frevo, e tá cantando, como frevo, e tá achando que tá cantando, outra coisa, canta, o cara canta, como, como tá cantando uma música normal, não, cara, você tem que incorporar o, o Claudiano Germano, não é, o Alceu Valença, entendeu, pra caracterizar que é um frevo, entendeu, não é só, eu posso fazer um arranjo muito lindo, mas o cara canta, de uma forma que não tem característica nenhuma de frevo, nem a música, nem a melodia, outro, outro detalhe que é bem importante, viu, Renato, da forma que existe a roupa, a moda, a roupa, existe também a moda com uma música, na arquitetura, tá ligado, tem, tudo isso também tem tipo assim, o forró, certo, pronto, a gente começa, eu tô fugindo do assunto, mas que tem a ver pra entender a questão do arranjo, o forró, até um tempo atrás o nome de banda era Os Magníficos, do Celoses, não sei o que, hoje é, o Erick Safadão, é o nome do cara, da mesma forma que existe essa tendência, de, da coisa da marca, existe também na música, o frevo, um exemplo do frevo, o frevo tocado, na época, em 50, os arranjos eram um, hoje, o maestro Duda trouxe uma característica mais moderna, de frevo, eu tô trazendo, depois de um tempo pra cá, o maestro Duda já traz uma, onde Alceu grava, canta de uma forma, entende-se, e aí passa, nós passamos, a ser o frevo, ser, hoje, mais ou menos, o que o Alceu canta, tô dando um exemplo, grosseiro, pra gente poder entender, isso, isso funciona, em todo, no samba, o samba tem isso, tem, tem os, os pequenos segmentos, que tem a tendência, se você faz um samba moderno, você tem que pegar referência, de tipo, revelação, piadinho, não sei o que, se você faz um samba mais antigo, aí você vem buscar, Ivone Lara, entende como é, você vai fazer um arranjo de samba, aí você, essa letra, remete muito, o samba antigo, aí eu vou, pegar referência lá, de Ivone Lara, de cartola, entendeu, o cara, a letra, e a letra, pede isso, não é só eu, eu queria fazer o arranjo, né, eu posso pegar uma letra, falando, ó, isso aqui é um samba, falando de amor, uma letrazinha, falando de amor, de uma coisa assim, remete um, um samba mais, mais, mais moderno, entendeu, assim, a fala de amor, que eu falo, com aquela linguagem, de tipo, o que o Tadinho faz, que essa galera faz, romântica, romântica, né, porque falar de amor, o que a pessoa não falava. Olha, deixa, a gente tem uma pergunta aqui, do Luanzinho, eu queria responder essa pergunta, já para a gente ensinar, porque temos um limite de horário, para ficar gravada, essa live, ela tem que, é, tem menos de uma hora, e a gente já está em 52 minutos, o papo fluindo bem. É isso aí, cara. O Luanzinho, o Luanzinho, o que é? Pô, que massa. Quando a gente faz uma gravação do ensaio geral, ainda precisa fazer uma guia, ou o ensaio já funciona como guia? Para quem não sabe, guia é uma gravação, geralmente em baixa qualidade, que você vai fazer para te ajudar na gravação do estúdio. Exemplo, você quando vai gravar os outros instrumentos, a bateria, a guitarra, a baixo, você precisa gravar, ter a gravação de voz, no caso de uma canção. Só que a voz, geralmente a última coisa a ser gravada, porque o cantor, ou cantora, precisa de todos os instrumentos perfeitos para poder cantar. É o instrumento principal. Então, o que geralmente se faz? A cantora, ou cantor, grava uma guia, só cantando rapidinho, pode ter alguns erros, alguma coisa, mas a base vai estar lá, que todos os músicos vão gravar, escutando aquilo, e no final, tira aquela guia, e ela grava a voz que a gente chama a gravação para valer. Então, Luanzinho, eu particularmente não acho essa fórmula ideal, usar a gravação do ensaio geral como guia. Por quê? Porque geralmente no ensaio geral todo mundo está na mesma sala, e todos os instrumentos, mesmo que você grave cada microfone, que até o nosso querido Parro usou como exemplo celular. Então, com o celular, você vai gravar todos os instrumentos juntos, não tem como separar por canal. Mas mesmo se você gravar o microfone do cantor, o microfone do amplificador de guitarra, os microfones da bateria, vai vazar. Está todo mundo na mesma sala. Então, quando você, por acaso, colocar a voz da cantora ou do cantor, vai ter bateria, vai ter guitarra, vai ter tudo. Então, vai começar a ter conflito. aquela guitarra, o cara dá um solo, errou um momento, vai estar na voz, não tem como tirar. E se até tentar capar na equalização, vai desfazer a voz. Então, é muito melhor gravar cada coisa, cada um no seu quadrado, cada um na sua vez, e aí ir para a gravação, porque aí você tem como botar o que você quer, tirar o que você quer, bota só a guitarra, a guia da guitarra, a guia do baixo. Às vezes, é até melhor gravar em casa com um instrumento virtual do que fazer isso. Isso. Isso, é verdade. Se o cara puder fazer isso em casa com um instrumento virtual, melhor. Eu dei uma referência de você gravar, não há necessidade quando a gente fala do cara chegar e ir para o estúdio fazer arranjo. Não é que não é legal. Aí eu dei uma referência mínima como fosse para adiantar o processo, para que você não gastasse seu tempo e seu dinheiro para fazer isso no estúdio mesmo. E aí, quando eu uso essa referência que eu falo do celular, sem escutar tudo, é só para ser a estrutura da música. Entende? Foi só para, como você falou, tem uma bateria já. Vê até como está soando, sem até um abraço aqui. Falou e Vinícius vindo aqui e ele apareceu aqui. Grande abraço, meu irmão. Eita, massa, massa, Vinícius. Tem Ricardo Barros aqui, tem uma galera massa aqui comentando, viu? E aí, Janderson. Então, a gente tem que encerrar, porque se durar mais de uma hora, a gente não consegue deixar gravada. E é muito importante que esse bate-papo aqui, esse conhecimento trocado aqui, fique gravado para outras pessoas que não puderam estar agora no momento. Também sacar o nosso papo. e enfim, queria agradecer, meu irmão, muito obrigado. A gente vai ter que ser bem rapidinho mesmo, que temos só três minutos. Mas eu queria lhe agradecer, meu irmão, muito obrigado pela generosidade, pela entrega de estar aqui trocando essa ideia junto com a nossa audiência, junto com nossos amigos e parceiros que estão tão distantes. Quer falar alguma coisa para a nossa audiência? Rapidinho, um minutinho só. Eu queria agradecer aos amigos que entraram para escutar o nosso bate-papo e agradecer a Ricardo Barros aqui, Márcio, Duda e as pessoas que passaram que era para me falar, mas eu estava falando, não deu para falar. E a você, Renato, por esse projeto Domínio Áudio, que por do caramba, eu acho que só vem somar o conhecimento, nunca é demais, eu digo a tudo, as pessoas, os alunos, os amigos, o conhecimento nunca é demais e que nós precisamos de mais pessoas como você que tem essa iniciativa de se preocupar e formar as pessoas da melhor forma, com carinho, com cuidado, e da forma que você me convidou com todo o respeito e eu também só tenho a lhe desejar muita sorte em um projeto que cada vez mais cresça. Eu tenho acompanhado, eu já vim acompanhar, já vim acompanhando e para mim foi muito prazeroso estar aqui batendo esse papo, dividindo com você, que para mim é um dos melhores técnicos também, que está no meio, está no hall dos melhores aqui de Pernambuco e do Brasil, lógico, com toda organização que você faz seu canal aí divulgando os assuntos interessantes. Domine o áudio, galera, busque aí, vá lá, vá lá que você vai estar em boas mãos, o cara... Gratidão, meu irmão. E segunda-feira estamos aqui falando sobre gravação. Grande abraço, pessoal. Gratidão, tchau, tchau. Valeu, 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 um abraço, galera, tudo bom. Tudo bom aí, massa.